O repórter Ronaldo me chama, a mulher foi agredida a pauladas pelo próprio irmão. E ela quase morreu aí no Maranhão, é isso? É verdade, Dudu. Tudo aconteceu no povoado Vila Nova, no município de Monção, município cerca de 250 quilômetros de São Luís. Imagina se ela fez isso com a própria irmã, o que ela não faria com as nossas irmãs, né? Ele atacou a irmã a pauladas enquanto ela estava no chão. A irmã foi identificada apenas como Lucinaldo, né? O nome dele. A polícia está procurando ele, já está considerado foragido da polícia. Você pode ver aí as imagens do momento que ele agride a irmã a pauladas com um pedaço de pau. Praticamente matou a irmã e ela está internada, Dudu, em estado grave, está entre a vida e a morte depois dessa surra de pau que ela levou do irmão. Realmente aí foram várias pancadas, né? Com um pedaço de madeira, um pedaço de madeira muito grande, reforçado. Ninguém sabe o que levou essa agressão. Ele foi identificado apenas como Lucinaldo, irmão dessa moça aí que ele atacou. Na verdade, ele quase a matou. Ela está em estado grave. Tudo ocorreu no município de Monção, no povoado Vila Nova. E ela está em estado muito mal. E o Lucinaldo está aí desforagido, a polícia já está procurando ele, para que ele responda aí por esse crime. Independente de ser ou não o irmão dele, foi um ato aí muito covarde que ele cometeu contra essa moça. Qual cidade do Maranhão? Monção. Monção. Tem áudio esse vídeo? Olha lá, ele desceu o reio na mulher ali, ou melhor, na própria irmã, né? Apauladas aí no Maranhão. Temos a foto dele, mas temos o vídeo também, olha lá. Ele parece que segura algo na mão, né, Ronaldo? Isso, é um pedaço de madeira, um porrete, como a gente chama no Maranhão, Dudu, isso a gente chama de porrete. Certo. Ronaldo, você está por onde aí no Maranhão? Que local é esse que você está bonito hoje? Eu estou aqui no lago da beira-rio. Eu já participei desse local, Dudu. Só que outro dia eu estava mais próximo ali da margem do rio Tocantins. Hoje eu estou aqui à beira do lago.